Gênesis, capítulo 89, Massa e Adália se casam, Ló e Ayla se assustam com as perguntas feitas pelos anjos, as pessoas tentam invadir a casa de Ló, Lúcifer é surpreendido. Os anjos dão o último aviso a Ló antes da destruição de Sodoma, obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho